Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos, e eu estou usando o cabelo preso, a camiseta do projeto pré-ENEM 2022 na cor magenta e um casaco verde-escuro. E nós vamos hoje para o nosso recheio do sanduíche. O nosso Aulão 2 vem para que a gente entenda que nem só de pão se faz um sanduíche e nem só de introdução e conclusão se faz uma redação. Então a gente vai lá para o que é o recheio da redação sanduíche. Bem-vindo, bem-vinda para a nossa aula 22, porque é nessa aula 22 que a gente vai alinhar mais uns pontos. A gente está sempre aqui puxando tudo o que falta para que não falte mais nada, né? Então alinhando todos os pontinhos que ainda poderiam estar ali soltos e avessos para que esteja tudo ok, tudo certinho, para a nossa redação nota mil, que já está chegando o ENEM, mas a gente está aqui para alinhar tudo o que precisa para que não falte nada. Se você perdeu as aulas anteriores, aquelas que não são as aulas de revisão em que a gente está agora, corre lá no canal da TV Seduq RS e assiste porque tem muito detalhamento lá de cada pedacinho do texto, de cada parte desse texto que precisa ter uma especificidade para que seja um texto nota mil. E fica ligado aqui com a gente que na nossa tela da aula 22, então, nós temos uma imagem deliciosa. Mas que imagem deliciosa é essa? Tem uma alface, uma alface feliz, uma alface feliz e contente que diz, chegou a hora do recheio. Opa, chegou a hora do recheio do nosso texto sanduíche, da nossa redação sanduíche. E aqui, essa alface diz isso com essa cara de feliz porque ao lado dela nós temos um sanduíche que está lá aberto, disponível para a gente enxergar. O pãozinho, base, a nossa conclusão. O pãozinho de cima, a nossa introdução. E aqui, tomate, alface, cebola, queijo, hambúrguer, molho e o nosso recheio. A mágica do nosso recheio, do texto sanduíche, está aqui para nós, para a gente perceber o que é além desse tempero que não pode faltar. Bom, então, depois dessa imagem, dessa alface feliz, vamos para a nossa primeira definição, nossa breve definição. Aquela que a gente já está habituado, só para que fiquemos bem localizados de onde estamos e para onde vamos. Isso é importante na nossa redação nota mil. Então, a gente viu na aula anterior, no aulão parte 1, que a introdução e a conclusão são fundamentais. A gente precisa de alguns elementos específicos para essas partes do texto. E agora aqui, no aulão parte 2, o recheio, a gente vai primeiro para o desenvolvimento 1, que tem alguns elementos também específicos para ele. e depois o desenvolvimento 2, que também tem esses elementos. E no nosso desenvolvimento 1, então, a nossa definição diz o seguinte, dissertar argumentando é a salada do sanduíche e atribui equilíbrio quando contrasta com o sabor destacado do hambúrguer. Isso consiste na necessidade de o autor respaldar a sua tese sobre o assunto em questão, direcionando o leitor para o seu ponto de vista sobre a problemática do tema. Então, aqui no desenvolvimento 1, você vai ter a salada no recheio desse teu sanduíche, que é o texto nota mil. E o que faz essa salada, então? Ela atribui equilíbrio àquele sabor mais marcante que é o do hambúrguer, que vem na parte 2, para que a gente tenha a percepção de cada elemento que está ali dentro desse texto, de cada elemento que está dentro desse sanduíche. E o que essa percepção nos proporciona? Clareza. Então, quando tu joga clareza, equilíbrio, através do equilíbrio dentro do teu desenvolvimento 1, tu vai fazer com que o teu leitor perceba que tu partiu lá daquela introdução bem construída, com todos os elementos que precisam ter na introdução, tem que ter a tese na introdução, tem que ter a frase introdutória, depois, o período que vai sugerir os argumentos que tu vai usar no teu desenvolvimento. Então, quando a gente chega nesse desenvolvimento 1, a ideia é que fique muito claro para o nosso leitor, que é o corretor, que vai seguir os padrões de correção lá das 5 competências, que a gente já viu os segredos e está lá nas aulas do canal da TV SeduqRS no YouTube. Então, esse corretor, ele vai analisar e se tiver claro para ele qual é a tua proposta de escrita ali, a tua proposta de problematizar esse tema, a ideia é que tu já coloque o teu posicionamento, né? Então, tu já vai começar a desenvolver o teu posicionamento em relação a essa temática que tu já lançou a ideia lá na introdução. E aqui no desenvolvimento 1, já começa a desenvolver, já desenvolve com clareza a partir das palavras que tu vai selecionar. Então, sempre buscando ver que, às vezes, a gente precisa de um sinônimo que encaixa melhor, sempre procurando perceber que a gente precisa dos conectores interfrásticos, que a gente precisa desses conectores para introduzir o parágrafo, para introduzir o período, que a gente precisa de alguns elementos que fazem com que esse texto tenha clareza ou não. Então, fazer com que o teu leitor, que é o corretor da tua redação, que vai ser nota mil, perceba o quanto é clara e objetiva a tua ideia e a tua percepção ali, a tua noção, o teu conhecimento sobre a problemática do tema, isso é fundamental. É aí que está a mágica para a gente amarrar de vez todos esses pontos que ainda poderiam estar faltando para que essa redação seja nota mil. Depois, a gente tem o desenvolvimento 2. Dissertar argumentando no desenvolvimento 2. O que poderia ser? Bom, a gente já viu que no desenvolvimento 1 é importante que comece já a aparecer no meu texto a forma como eu problematizo o tema. Então, a minha opinião vai estar ali, claro que nunca em primeira pessoa do singular, eu acho, eu penso, eu acredito, jamais estará lá, mas isso vai aparecer de uma forma mais sutil, ainda que direta também, porque a linguagem nos permite através de vários, de infinitos elementos. Então, a gente tem que conhecer a nossa língua para que esse texto fique claro, objetivo, rico de ideias, de informações. Isso é conhecer a língua para usar a língua. E no nosso desenvolvimento 2, então, conhecendo a língua para usar a língua, a nossa breve definição que está aqui na tela diz o seguinte, é análogo ao hambúrguer do sanduíche, o sabor marcante entre os pães e a salada. E, por esse motivo, não pode faltar tempero, assim como não pode faltar embasamento teórico, para fortalecer os argumentos escolhidos para a problematização do tema. Então, a mágica desse desenvolvimento 2 nada mais é do que tu embasar aquilo que tu disse a partir da tua percepção e da tua visão crítica do tema. Então, o embasar vai ser o seguinte, vai ser tu colocar hipertextos, né? Vai se recorrer a outros textos. tu vai citar ou tu vai parafrasear pessoas que são estudiosos daquela temática, que entendem porque estudam, porque tem uma vivência de análises em relação a esse tema. E a gente já vai ver o exemplo agora em seguida na redação Nota 1000, que a pessoa que escreveu a redação, ela já começou citando lá na introdução esse embasamento teórico, já começou fazendo embasamento teórico na introdução e depois isso foi para o desenvolvimento. Mas, o que é importante? Que tu fique atento e que tu fique atenta para que não pode faltar esse embasamento teórico. Então, não só as informações de senso comum. Então, o que tu vai fazer? Tu vai colocar a tua posição ou a tua opinião, a tua crítica sobre aquela problemática, mas tu vai procurar lembrar de alguém que é um estudioso e que tem conhecimento mais detalhado sobre aquilo para que ele seja a referência para embasar a tua fala. Então, isso que significa tanto que a gente fala de embasamento, embasamento teórico, é que alguém que é estudioso daquele assunto, daquela problemática, vai legitimar aquela tua fala. Então, é por aí que a gente tem que ir para conseguir ligar o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Porque não é bastante que eu construa um bom desenvolvimento 1 e fique capenga no desenvolvimento 2, faltando itens que são itens simples e fáceis de acrescentar ao meu texto. E isso, eu só consigo perceber quando eu tenho noção do que significa coesão e coerência de texto. a coesão e a coerência vão permitir essa clareza nesse texto. No meu texto de redação nota mil, no meu texto sanduíche. Muito bem. Então, aqui na nossa tela agora, para que a gente não fique apáticos a essas informações tantas que a gente tem, eu tenho a imagem de um hambúrguer pegando fogo. Por que esse hambúrguer está pegando fogo? Ele está segurando uma pimenta na mão. Então, ele é um hambúrguer apimentado. E o que esse hambúrguer apimentado está lendo ali? Ele está sendo impactado por uma frase que está dizendo o seguinte, o argumento convincente consiste nas justificativas que se afastam da observação individual. Opa! Mas o que isso significa? O que isso pode significar? Esses argumentos que só são convincentes quando eles consistem em justificativas que se afastam na observação individual? Eu te explico, não tem problema. Isso significa que tu vai sair do teu mundo, de tua percepção, do que te afeta em relação àquela problemática. Tu vai fazer o teu comentário no texto em relação ao mundo, em relação à sociedade que tu vive. Então, a democratização do acesso ao cinema, por exemplo, que é um assunto de uma das redações de anos anteriores, que a gente tem em redação nota mil para olhar e para conferir aqui, como é que pode ser trabalhado isso? A democratização pressupõe o acesso de todos. Não o teu acesso da tua família, dos teus amigos. É o acesso de todos da sociedade a que tu pertence. Então, é para isso que tu vai olhar, para essa visão que não é individualista. é a tua percepção, mas pensando nos outros, nas outras pessoas dessa sociedade a que tu faz parte e que precisa ser pensada nessa unicidade aqui de ideia. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai colocar a tua visão dentro desse texto, mas tu não vai te apavorar igual esse hambúrguer aqui da nossa tela pegando fogo, que levou um susto quando ele viu essa informação de que a gente tem que afastar a observação individual ali. Por quê? Porque tu já tem a consciência e a noção de que essas observações devem ser no coletivo, no todo. É análise de mundo, de sociedade em que tu vive, em que tu está inserido, inserida. Então, nós vamos partir aqui, né, dar uma refrescada lá depois daquele hambúrguer pega no fogo para os nossos recheios. A gente está aqui com uma imagem na tela que é legumes e verduras e eles estão felizes e contentes. Por que que o tomate está feliz, a cenoura e a alface estão contentes, estão faceiros? Por quê? Porque nós vamos agora para o texto nota mil. O nosso melhor exemplo é no texto que já recebeu a nota mil. por isso que é importante a gente analisar e analisar mais de uma vez como a gente faz aqui na aula de redação. Por que mais de uma vez? Não basta que eu leia, interprete e entenda ah, esse daqui é um texto que tem direito a ganhar nota mil porque ele tem todos os itens ali que precisa segundo as competências. Não, não basta isso porque eu preciso enxergar como as competências acontecem, como cada um desses elementos acontece ali dentro e como eles se relacionam porque isso faz com que eu volte lá naquela questão da clareza de texto. Do texto que tem as ideias e as informações bem dispostas para que o meu leitor que é o corretor que é quem vai atribuir a nota mil ao meu texto não tenha nenhum problema de truncamento de informação ali ah, mas é isso aqui está ligado a quê? Mas esse período vem de onde? Mas essa palavra ela está concordando com quem ali dentro do contexto? Não, isso não pode acontecer no nosso texto de redação nota mil e para a gente ver e ter certeza que isso não acontece a gente lê, analisa, percebe, marca várias vezes as redações que já tiraram essa nota mil. Muito bem, então aqui no Enem de 2019 com essa temática de democratização do acesso ao cinema no Brasil essa foi a introdução que nós trabalhamos no aulão parte 1 que tratava do pão da redação Sanduíche. E na introdução então é o que eu falei para vocês agora há pouco o autor dessa redação ele menciona Cláudio Masili que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então esse embasamento teórico ele já vem da frase introdutória vem lá da introdução para facilitar muito mais ainda a vida na hora de desenvolver essa ideia. De acordo com Cláudio Masili professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital na qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo entretanto se usada de forma a auxiliar na democratização cultural principalmente nas zonas periféricas o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país a gente está falando de democratização que é um assunto um foco de assunto uma problemática que é bem simples a gente perceber aquela ideia de se afastar da individualidade da percepção individual do que me afeta do que me prejudica do que me beneficia meu eu eu como centro do universo ali se a gente está falando de democratização pressupõe acesso a todos todas as pessoas dessa sociedade das sociedades do mundo então por isso que eu peguei esse assunto aqui que fica fácil para a gente entender não só se a gente está falando do acesso ao cinema podia ser democratização de acesso à educação por exemplo se fosse o tema se fosse o outro tema quem sabe não fica aí como sugestão do que pode ser o nosso tema do Enem 2022 então no nosso desenvolvimento um deve-se apontar de início que o Brasil é infelizmente um país estratificado e desigual eu destaquei aqui para ti porque nesse desenvolvimento um esse primeiro período que está introduzindo o parágrafo ele já direciona o pensamento do autor em relação a essa questão de Brasil e democratização de acesso à cultura ao cinema então de início a gente já percebe que esse autor ele fala que existe desigualdade ele fala isso lá na introdução que é precário a democratização do acesso ao cinema mas aqui ele volta para dizer que é desigual não é só precário por quê? porque o Brasil é um país estratificado e desigual e aí continua desde a sua gênese considerando-se a perspectiva ibérica entre parênteses aqui porque é uma informação extra para esse contexto então vai ali entre parênteses não precisa colocar entre vírgulas isso entra naquelas sinais de pontuação que a gente teve uma aula só sobre qual é o ponto da redação e qual é o ponto da redação para que ela não passe do ponto e nem fique antes desse ponto exato e a gente vê cada um dos sinais de pontuação como eles acontecem como eles devem acontecer na nossa redação Natamil essa aula está lá no canal da TV Seduc RS e continuando aqui a América foi pensada como uma colônia de exploração na qual a educação não só era desestimulada como era proibida então é uma raiz histórica que a gente já tem esse problema em relação à educação é dentro desse contexto destacado em amarelo de novo aqui pra ti é dentro desse contexto exploratório que se estruturou a sociedade brasileira a qual tem como uma das consequências modernas a gentrificação isto é o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos o que os deixa ainda mais distantes da infraestrutura social destina à educação à cultura e ao entretenimento educativo então o fato de que a gente tem esse cenário proporciona facilita alguns problemas como este da precária democratização como diz o próprio autor da redação e a gente encerra então esse desenvolvimento um com o seguinte ora percebe-se portanto e aí ele usa que um portanto que é um elemento que junta uma palavra a outra junta uma frase a outra um período ao outro está sendo usado para encerrar a ideia desse primeiro desenvolvimento o portanto que tem significado de encerramento ora percebe-se portanto que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura como o cinema são de exclusividade daqueles que tem altas rendas em contrapartida nas periferias das zonas rurais e nas áreas menos valorizadas a democratização do acesso ao cinema é praticamente nula o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos e depois a gente vai para o desenvolvimento dois para concretizar essa argumentação que o autor tem trabalhado até então na introdução e no desenvolvimento um agora a gente vai encerrar esse recheio vai colocar o último item do recheio nesse texto que a gente fez analogia com o sanduíche para que ele não fique sem nenhum tempero especial sem nenhum sabor que é fundamental para que ele seja completo e ele ser completo significa nota mil desenvolvimento dois na nossa tela contudo a democratização do acesso ao cinema se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos os quais representam a maior parte da população é uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais e posteriormente em uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático a cultura para todo cidadão brasileiro destacado em amarelo aqui para ti porque nesse período o autor deixa claro que ele sabe que ele conhece o que significa democratizar o que significa democratização ele sabe o que é isso ele tem consciência de como associar essa palavra a ideia de acesso ao cinema de acesso à cultura então ele vai deixar claro para o leitor que é o corretor não fica dúvidas aqui de que está muito bem contextualizado com os elementos que precisa com o conector inicia lá contudo existe um conector que tem um significado proposto para esse cenário aqui e a gente vai finalizar esse desenvolvimento dois que continua com tomemos como exemplo uma situação hipotética na qual um sujeito que reside na periferia tem todas as noites a possibilidade de interagir com a comunidade e de adquirir conhecimento por meio de um cinema ao ar livre o qual traz como conteúdo filmes documentários e palestras torna-se evidente que esse indivíduo além de ter acesso à cultura terá uma forma de entretenimento que o beneficiará tanto individualmente quanto socialmente visto que o conhecimento será útil em todas as áreas da sua vida então proporcionar a democratização do acesso ao cinema para o cidadão não é só fazer com que ele tenha acesso a filmes e documentários isso é beneficiar todas as áreas da vida desse sujeito que não tem acesso democraticamente como ele deveria ter e com isso nós encerramos o nosso recheio do texto sanduíche da nossa redação sanduíche na nossa imagem nós temos um tomate muito feliz com uma câmera fotográfica na mão ele está tirando uma foto feliz e contente porque ele disse partiu passar no Enem 2022 e se tu ficou sem assistir as aulas anteriores vai lá no canal da TV Seduq RS no Youtube e acompanha essas e as que faltam até o Enem que dá tempo partiu passar de novembro e veja o o o o o o o o E aí